Música Pacientes com receita médica do Tamiflu, o remédio usado para combater a gripe A, devem ter mais facilidade para conseguir o medicamento. O Ministério da Saúde reforçou a recomendação para que estados e municípios melhorem o acesso ao remédio, tanto na rede pública quanto na rede privada, e orientou para que o antiviral seja disponibilizado nas unidades de saúde pública. O uso do Tamiflu é indicado nas primeiras 48 horas após os inícios dos sintomas da gripe A, mas mesmo depois desse período, o uso continua sendo recomendado. O Ministério da Saúde já repassou quase 2 milhões de unidades do medicamento para todo o país. De Brasília, João Pedro Neto.